O que você quer dizer é que não é o senhor não? Uhul! 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 É uma pequena que só mais uma. Pessoal, antes de continuar isto, eu quero saber uma coisa. Onde é que estamos homens em Lisboa? Uhul! É sério? Lisboa? Me detendo? Queria ver como é que se faz? Meninas, vá falar para onde se faz o gol. Uhul! Onde dizem que voa? Por favor! Façam lá o barulho agora, como deve ser. Uhul! Meninas, vocês? Uhul! E agora, antes da Carolina voltar, quando a gente está a fazer barulho? Uhul! 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 Eu estou aqui. 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 Oi, gato. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Uhul! Uhul! E todas as vezes que uma desta música tem aquela sensação que todos os artistas querem ter, desde que só vão ser artistas, que é dizer a primeira palavra e ouvir-vos cantar. Eu estou aqui. 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 Não falo com coração! Não falo com coração! Nun falo com coração! E se eu disser que ainda não é tarde, não é amor. Não é Vocês Verdade Muito obrigada E se eu viver Ainda saudade Deixa-me curar A ferida que abre E deixa-me ficar Com as melhores Memórias Acabou-se a história Não olhes pra cá E se eu lhe sempre Foi tudo confusão Não falo com coração Não falo com coração E se eu lhe sempre Que ainda não é Nada Não é Amor Não é Verdade Não é Verdade Não é Não é Não é Não é Não é Amor 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 Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Não é verdade.